O CENTROS DE REAÇÃO Eles podem ser agrupados de uma maneira quíntupla. Clista a Clista. No verso, Patângeles nos apresenta duas maneiras que nos reagem esses centros, esses condicionamentos, essas formas de reação. Ou em dor, ou em prazer. Dessas duas maneiras, então, os centros de reação nos geram impactos. Então, Patângeles está mostrando que o efeito desses hábitos mentais, desses padrões, nós falamos de sanscaras, nós falamos de marcas mentais nas outras lições. Esses centros de reação, então, podem ser Clista, a Clista, que são, então, esses centros. Que meta traduz como dor ou prazer. São causadores de dor ou prazer. Bastante importante isso, porque ele começa a definir e a aprofundar o funcionamento dos processos mentais, dos processos cerebrais. Por isso, o Yoga Sutra tem a sua riqueza. E a importância de, ao estudarmos, a partir de agora, os próximos versos, percebemos que vamos cada vez mais detalhadamente em determinadas questões, em determinados aspectos do funcionamento mental. No verso seguinte, o autor nos traz, o sexto Sutra, as tendências de reação são formadas pela razão e irracionalidade, fantasia, sono e memória. Vou repetir. Razão e irracionalidade, fantasia, sono e memória. São cinco tendências de reação. Pramana, Viparayaya, Vikalpa, Nidra, Shmitraya. Essas cinco, nós vamos estudar na nossa próxima lição mais aprofundadamente. A ideia é de que o funcionamento cerebral se dá, ou pela razão, o raciocínio, pela irracionalidade, quando não segue o padrão da razão, fantasia, o processo que não tem uma conexão com a realidade, sono, o estado mental de sono e memória. Que é esse e o outro que nós precisamos estudar mais detalhadamente, essa noção, esse registro do que ele entende como memória, porque não é a memória usual, como a gente está acostumado a entender. É uma especificação. A palavra é a mesma, mas não é exatamente a mesma ideia de memória de uso comum que nós temos. Então, a partir da nossa próxima lição, nós vamos tentar aprofundar esses cinco itens, esses cinco processos. O mais importante da lição é você ler os sutras 5 e 6, que são curtos, eles são comentários pequenos, e aí você registrar isso. É muito importante você registrar que os nossos processos de reação mental ou acontecem por razão, ou por irracionalidade, ou por fantasia, ou no processo de sono, ou no processo de memória. Porque quando formos meditarmos, quando formos observar como o nosso processo se dá, as nossas dificuldades, as nossas questões, os nossos sofrimentos, ou mesmo os nossos prazeres, como apresentado por Patanjali, vai se dar no nosso processo de reação mental alguns dos cinco caminhos. E quando você medita, você reflete sobre o seu processo mental e começa a tentar identificar quais desses cinco caminhos estão se direcionando dentro da tua visão mental, dentro do teu processo, dentro da tua mente, você começa a entender um pouco melhor a si próprio. E esse entendimento de si próprio, mais profundo, é fundamental para o yoga. É o que vai fazer a diferença entre um grande praticante de yoga e uma pessoa que não tem uma noção mais profunda do que é o yoga. E quando o yoga é comparado, sim, à psicologia, estes sutras nos trazem isso de maneira clara, uma vez que Patanjali define os processos mentais como eles se dão e nos apresenta o estudo através desses cinco processos, essas cinco reações mentais que usualmente temos, porque são os processos dos hábitos das mentes, os hábitos formados. Então ficamos aqui com essa lição bastante importante para fazer esse link entre a questão psicológica e terapêutica. É bastante importante que você entenda e comece a perceber qual dos cinco processos surgem na mente em determinados momentos, que a gente chama de fenômenos em determinadas situações. A gente vai estudar em detalhe cada um dos cinco a partir da próxima lição. Tá bom? A partir do nosso próximo encontro. Ficamos então até o nosso próximo encontro. Grande abraço. Até mais. Tchau.